Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti, que ser, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Amém. 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 Amém.